Pra todas mocinhas Versão acústica, casa do Luan Tamo aqui, na casinha do Luan A mocinha ainda rola com as colegas, só com as colegas, só em balada A noite foi ficando quente, a mocinha ficando assustada Desce o uísque, desce a vodka, Red Bull e várias marulas Quando desceu a tequila, a mocinha para e pergunta Para e pergunta Para e pergunta Eu vim pro lugar errado, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Tu tá no lugar certo É o sururu Isso é furtunce, isso aqui é sururu Na casa do Luan, ela vai sair igual quero Tu é furtunce, isso aqui é sururu Na casa do Luan, ela vai sair igual quero Agarra qualquer um, beija qualquer um Na casa do Luan, ela vai sair igual quero Agarra qualquer um, beija qualquer um Na casa do Luan, ela vai sair igual quero Ela sabe que tudo tem um presente Isso é furtunce, isso aqui é sururu Isso é furtunce, isso aqui é sururu Agarra qualquer um, beija qualquer um Agarra qualquer um, beija qualquer um Na casa do Luan, ela vai sair igual quero quero Ela sabe que tudo tem um presente Lançamento do Teteu Se é só daqui, eu sei que é bravo Tá ligado? Teteu 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 Teteu